A manter-se a decisão de relegar os Açores para um lugar não elegível, o PSD Açores não indicará qualquer nome para a lista nacional do partido ao Parlamento Europeu. O líder regional vai ao Conselho Nacional do PSD manter uma posição de força. Até quarta-feira temos a legítima expectativa de manter a nossa posição e que a Direção Nacional do Partido reflita sobre a posição da Comissão Política Regional. Mas uma coisa é certa, é que nós saímos daqui hoje com base numa vitória inequívoca no Conselho Regional, daquela que é a intenção da Comissão Política Regional e que nós sentimos muito agradados, por um lado, que esta é uma posição em uníssono do PSD Açores e que, por outro lado, também vamos esperar qual é que vai ser a indicação final da Direção Nacional do Partido. Lugar elegível e cimeiro sem dizer exatamente qual, mas terá de ser entre os primeiros seis candidatos da lista.